E não é que o site oficial da Câmara dos Deputados acaba de lançar uma enquete perguntando para a população se ela é a favor ou contra o projeto de lei que visa taxar toda e qualquer importação, independente do valor? Pois bem, a gente meio que já sabe qual vai ser o resultado dessa enquete, né? Mas será que vai mudar alguma coisa? Vamos comentar sobre isso depois da vinheta. Mas o assunto é sério, gente. Realmente hoje o vídeo é sério. Porque acho que vocês devem estar sabendo que grandes empresários aqui do Brasil estão se reunindo com alguns governantes e trabalhando para realmente atrapalhar a vida do cidadão. Aquele cidadão que gosta de importar um smartphone, uma pulseira, o que quer que seja, rapaz. Um chaveiro de 50 centavos. Olha o dedinho aqui, ó. Vai taxar não. Vai taxar não. Vai importar não. E se importar, vai pagar o imposto. Ah, mas não tem aquele negócio de 50 dólares, Geséu? Eles não querem mais esse negócio de 50 dólares. É taxar. Pode ser 10 centavos. Eles querem que taxe. E parece que o negócio está avançando. E vão aprovar isso aí, rapaz, pelo que eu estou vendo. É tanto que, como eu falei no começo do vídeo, já tem aqui uma enquete. Eu vou até mostrar a tela do computador aqui, gente, ó. Estou aqui na página, no site oficial da Câmara dos Deputados. Onde tem aqui a enquete do PL 718 barra 2022. É um projeto de lei do deputado Alexandre Frota. Que, segundo ele, essa proposta pretende evitar fraudes ao fisco, né? Ao fiscal, usando as plataformas digitais. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem até essa questão aqui, ó. Outra possível fraude seria declarar o bem por valor inferior, ficando dentro ali do limite de 50 dólares. Então, eles perceberam, presta atenção, já já a gente vota, viu? Vamos votar também nesse negócio aqui. Porque, assim, a minha opinião é que eu sou contra. Beleza? Eles podem argumentar que realmente existe muita fraude, existe muita declaração abaixo do valor real do produto? Pode. Mas eles estão certos nesse questionamento? Estão. Ao meu ver, beleza. Realmente tem muita coisa errada. Só que não é, ao meu ver, calma, hein? Não é, é, eles taxando todo mundo, até produtos abaixo dos 50 dólares, que aí as coisas vão ficar certas, né? Ao meu ver, eles estão querendo combater uma coisa errada com outra coisa errada, né? Extrapolando todos os limites. Isso, claro, na minha visão. Acredito que você tem algo, uma visão parecida. Se não tem, justifica aí nos comentários, gente. Vamos botar nos comentários aí o que é que vocês estão pensando, tá? Sobre isso. E vamos lá, que eu quero votar também nisso aqui. Aqui tem toda a proposta, né, do projeto de lei. Se você quiser ler, entender direitinho, beleza, tranquilo. Clica aqui, ó. Entenda, entenda aí o que é que eles estão querendo fazer. Eu vou colocar aqui, discordo totalmente e vou clicar em votar, porque assim, como eu falei pra vocês, eu realmente não acho que fazendo isso vai estar totalmente certo. Eu acho que tá fazendo, querendo combater uma coisa errada com outra coisa errada. Pronto, fiz login ali com meu Facebook. Vou clicar em confirmar. Ah, beleza, já voltei. Mas aí você deve me perguntar, mas Gesiel, então dê uma solução, cara, já que você não concorda? Não, eu não vou dar uma solução porque eu acho que não é a minha função. A função é deles, dos governantes, que ganham pra isso. Eles estão lá pra trabalhar ao nosso favor, a favor da população geral. Tudo bem, incluindo os empresários que estão se sentindo lesados com essas importações que a gente faz, né? Mas assim, cara, eles são os governantes. Eles que se virem, que é o melhor deles, pra entender a situação e trabalhar da melhor maneira possível, pra não agradar um público que os empresários, querendo ou não, não tô falando que eles estão todos errados. Gente, é muito complicado falar sobre isso. Eu já fui empresário também, lógico. Micro, nanico empresário. E eu sei que a carga tributária é pesada, cara. Pagar imposto é complicado, eu sei que é. Então eles têm os direitos deles, digamos assim, as indignações. Só que assim, você vai estar agradando um público e desagradando uma massa. Então eu não sei, cara. Eu vejo isso de uma maneira muito desproporcional. Então tem que ser algo muito, mas muito bem pensado por eles, pra não acontecer isso na balança. Ao meu ver, tinha que ser equilibrado. E de uma maneira que equilibrasse pra baixo. Pra gente pagar sempre menos, pra população ter acesso às coisas. Poder comprar as coisas. Porque o poder aquisitivo, o real da gente, não vale nada. A gente sabe disso. Então, você igualando as coisas por cima, pras coisas ficarem mais caras, Você automaticamente, você tá tirando ainda mais o poder de compra do cidadão. Principalmente que a gente fala que o cidadão brasileiro, querendo ou não, uma grande maioria, é pobre. Eu sei que esse nome é chato de falar, mas é. O nosso dinheiro não vale muita coisa. Então nós somos pobres. A população brasileira em si, no geral, não tem muita força ali de compra. Muito poder de compra. Ao meu ver, isso prejudica demais essa galera, cara. É algo preocupante. E provavelmente vão aprovar isso aí. Mesmo a enquete, vocês vêm dar 99% que discorda totalmente. Será que eles vão olhar pra esses números? Ou eles fizeram só pra, sabe? Só pra fazer mesmo e dane-se. A nossa opinião, o nosso voto, não vale de nada? Não sei. Eu sei que é muito, muito, muito triste o caminho que as coisas estão tomando. E você, concorda ou discorda? Vota lá. Eu vou deixar o link do site oficial da Câmara dos Deputados com essa enquete. Vota, por mais que não valha de nada o nosso voto, mas volta pra ficar lá registrado que a população, em geral, é totalmente contra a isso aí. Porque a gente sabe que a coisa tá muito, mas muito errada, muito desproporcional. Tá bom? Valeu, gente. Espero que não tem como gostar desse vídeo, mas se indigne, assim como eu estou indignado. E vai lá votar. Valeu. Forte abraço. E tchau!